Bom dia pessoal, a gente está aqui quase terminando aqui a limpeza na horta, hoje dia 23 de dezembro eu estou indo para a cidade lá postar alguns videozinhos, esse videozinho curto, que pelo 4G eu consigo então essa aqui é a hortinha, a gente está quase terminando a limpeza dela, começamos ontem está dando um trabalho, está cheio de mato, eu estava até gravando desde o início, mas meu celular acabou a bateria acabou dando problema no cartão de memória, eu perdi todos os filmes, agora vou ter que gravar tudo de novo mas é, logo a gente termina aqui a limpeza, e aí depois é só comprar algumas mudinhas para colocar na horta de novo legal, abração para todo mundo aí, com Deus aí, se cuidem aí pessoal, até mais